Música Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele está aqui Por que não aceitar se ele quer te dar Por que insistir em resistir Pois ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te dar a tua salvação Minha gente, que alegria estar aqui mais uma vez Mais uma semana E poder me encontrar com você Que está aqui conosco sempre nessa hora E neste lugar Que bom poder mais uma vez adentrar aí a sua casa E você chegar aqui na nossa casa Em casa com a Adriana Arides Seja muito bem-vindo Pela TV Evangelizar E nós acolhemos cada um de vocês Com muito amor Com muito carinho E sobretudo Na nossa oração Muito obrigada Por você sempre estar aqui E por você Nos acompanhar aí E acompanhar toda a programação da TV Evangelizar Muito obrigada de coração, viu? É com muita alegria que nós estamos aqui Começamos com essa canção Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração Aonde na nossa vida No nosso coração Naquilo que você vive hoje Você precisa escancarar o seu coração para Deus Qual a área aí da sua vida, do seu coração Que você precisa definitivamente Deixar Deus ser Deus Esse é o convite dessa canção Porque Deus nos dá liberdade Não é verdade? Deus nos dá livre-arbítrio E faz com que Nós decidamos Se a gente deixa Ou não Ele ser Deus na nossa vida Ele dá essa liberdade a nós Precisamos decidir Precisamos escolher Precisamos abrir o nosso coração E deixar Deus ser Deus Para que aconteça na nossa vida Tudo aquilo que Deus sempre sonhou Este é o convite De Deus para você Acolha Abrace E diga sim A esse Deus Que quer fazer morada Por completo aí No seu coração, viu? Tudo bem com vocês, meninos? Bem, graças a Deus Coisa boa ter vocês mais uma vez O João está meio gripadinho, né? O nariz entupido Esse frio nosso aqui não está fácil Está falando meio fanhoso Mas aqui O sul é maravilhoso, né? Na realidade Eu nasci para morar aqui no sul Porque Eu amo o frio O frio é bom demais E você aí Que está do outro lado Como é que está O clima aí na sua cidade Diga para nós Está calor O nordeste sempre calor O norte sempre calor O centro-oeste ali Mais ou menos, né? E diga para nós Como é que está São Paulo O sudeste O nordeste e sul Já sempre um pouco mais Mais friozinho Na época do inverno Mas enfim Diga aí De onde você está falando De onde você está assistindo Melhor dizendo E como está o clima aí Aqui está um friozinho Bom demais da conta Não é verdade, gente? Tirando a gripe do João Mas está tudo bem, né? Gente, uma alegria Ter vocês mais uma vez, viu? Eu queria agradecer também A toda a minha equipe Que está aqui Maravilhosa Que leva as melhores imagens Para vocês Olha que coisa linda Quando eles pegam A imagem de Nossa Senhora ali Me arrepia Coisa mais linda do mundo Porque aqui a casa é dela, né? É em casa com a Adriana Arides Mas a casa é dela E olha a imagem De Nossa Senhora linda Que as nossas câmeras Sempre capturam ali E levam para vocês Para a gente nunca esquecer Que a gente tem mãe, tá bom? E eu queria dizer para você Que a TV Evangelizar Ela não para, né? Então, nós estamos aqui pela TV Mas tem todas as mídias sociais Aí a TV Evangelizar Também está presente Então, você nos acompanhe também Pelas mídias sociais Nós estamos no Instagram Nós estamos no Facebook E também no canal do YouTube Tá bom? Espalhe para mais pessoas Porque muitas pessoas Ainda não conseguem sintonizar A TV Evangelizar E elas podem acompanhar A nossa programação Pelo canal do YouTube Então, avise as pessoas Que ainda não conseguem sintonizar Viu? Passe isso para frente Para que mais pessoas Nos acompanhem aqui Dentro da nossa programação Tá bom? Gente, o programa hoje Está maravilhoso Vai ter muita história Aqui nós vamos falar Daquela coisa Que eu fico meio assim Com medo de falar, né? Que é de tempo De idade Enfim Mas fique aí Porque hoje O programa promete Nós teremos a presença aqui Do meu amigo querido Lá do Vale do Paraíba Vale do Paraíba, gente Ali, ó Pertinho de Aparecida do Norte Pertinho de Cachoeira Paulista Pertinho de São Paulo São José dos Campos Guaratinguetá Enfim Nós temos um circuito religioso ali Bem, bem lindo E ele, meu querido amigo Vem de lá Para vocês hoje De uma maneira muito carinhosa E muito especial O meu querido Padre Rodrigo Natal E aí, meu amigo? Seja bem-vindo E cante Começa cantando para a gente Obrigado por me acolher Na sua casa, Adriana A casa é sua Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Logo dele Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Despeçar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor E Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Tu és lindo, Jesus Nós Nós precisamos A Tua beleza A Tua beleza Em nós E o nosso coração Que eu nem sei expressar Faz a Tua beleza Faz a Tua beleza Em nós E o nosso coração Está aberto Faz a Tua obra Yeshua Tu és Tão lindo Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Somos conquistados Pelo Seu amor E pela Sua misericórdia Sempre Sempre Nós chamamos Jesus Amém Amém Já começar assim Meu Deus do céu Senta aí Licença minha querida Seja muito bem-vindo Coisa boa A nossa casa Aqui na TV Evangelizar E já começar Declarando esse amor A gente É lindo ver Aquele que Um dia Foi alcançado Por esse amor Não tem como Não tem nem como Esconder esse amor Apaixonado Eu costumo dizer Que não é romantizar Dizer que estou Que Jesus é lindo É porque eu estou maravilhado Os feitos dele na minha vida Como você está bem dizendo Eu não consigo conter Não A gente não quer guardar E é belo a gente ver Olhar para trás Enquanto a gente estava cantando Aí Enquanto você estava cantando Eu estava aqui Né Meu Deus Meu lindo Meu amor Quanta coisa Deus já fez na minha vida Quanta coisa Deus já fez na sua vida É verdade Né Por amor a nós Não porque a gente mereça Não porque a gente mereça Mas por amor a nós Começar com essa canção Já foi assim ó Mergulhar Na graça Que vai ser esse programa Pra você Padre Rodrigo Natal Diretamente de Taubaté De Taubaté São Paulo Do nosso Vale do Paraíba Nós porque a Adriana Também é ali de cruzeiro Exatamente Como Foi chamado Não pra ser sacerdote Mas pra ser de Deus Do Rodrigo Natal Olha Adriana Eu sou um privilegiado Eu já Deus já pensou E Ele pensa mesmo Antes da gente ser gerado Verdade Ele já pensava na gente E Ele me deu um lar cristão Ele me deu Minha mamãe Terezinha Meu papai João Que eu tenho um carinho tão grande Beijo pra eles Lá em Caçapava também No Vale do Paraíba Pertinho de Taubaté E E eu fui privilegiado Eu sou o caçula Né Só tenho um irmão Mais velho E eu nasci Neste lar Minha mãe De toda uma De uma De uma linha católica De uma De uma tradição católica É Piedosa Verdadeira Então eu cresci Adriana Aonde Que eu me senti chamado Eu me senti chamado A vida cristã Dentro da minha família Com os meus pais Né Minha mãe Eu me recordo E eu sempre que possível Eu dou esse testemunho Eu não fui uma criança prodígio Porque as vezes Quando as crianças São muito espertinhas Ainda mais hoje em dia Com as tecnologias Verdade Mas eu não fui uma criança prodígio Por que eu estou dizendo isso? Mas eu com quatro anos de idade De Adriana Eu já sabia Não só rezar o Pai Nosso Ave Maria Eu sabia contemplar Os mistérios do Santo Rosário Meu Deus Porque eu aprendi Com os meus Eu aprendi dentro de casa Nós rezávamos o terço Na cabeceira da cama Dos meus pais Tinha um quadro Nossa história de Fátima Com os pastorzinhos Embaixo escrito Né Família que reza unida Permanece Unida Então A minha O meu chamado Surgiu de uma família Que rezava unida O meu chamado É Pra ser O Rodrigo Natal É cristão É de Jesus É católico Porque A minha família Me encaminhou direitinho Minha mãe me levava Na catequese Minha mãe E eu fui crescendo Com um gosto tão grande Com as coisas da igreja Eu já Muito Com Muito pouca idade Eu já dizia que eu queria ser pátria Sério? Sim Sim Amava brincar de procissão Adriana Que ótimo Eu brincava de procissão Deixa eu te contar Essa é boa Essa história é boa E também às vezes alimenta a vocação de outros Né Que estão nos acompanhando Verdade É Era muito comum Na nossa Na minha geração A gente brincar de Playmobil Tô fazendo propaganda Não Mas é Os bonequinhos Né Sim Então Eu amava os Playmobils Porque Era assim Eu fazia A gente Meus avós eram de Cachoeira Paulista E a gente Meus pais já moram em Caçapava Há muitos anos Sim Eu fui criado em Caçapava Pra o pessoal se localizar É tudo ali no vale No vale do Paraíba Do Paraíba É isso Perto de Aparecida Perto de E a gente ia Aos finais de semana Pra Cachoeira Quando a gente voltava Passava em Aparecida Pra assistir Pra participar da Santa Missa E eu sempre tinha Era Era a minha birra de criança Tinha que comprar uma imagem Pra mim Porque eu brincava De procissão Os hominhos do Playmobil Eram os hominhos Que faziam as filinhas Eu fazia O andorzinho Com as florzinhas Você entendeu A vizinha Eu acabava com Ela era boazinha Ela me doava Eu não pegava Sem autorização Mas ela pegava As flores As florzinhas Do jardim dela Do jardim dela Dos vasos dela Pra eu montar Os meus andores Olha pra você ver Mas é lindo ver isso Eu brincava Sabe do que? A gente brincava De missa também De missa Muitos brincavam De missa A hoste Se tornou Com quatro anos Uma criança Que sabia Contemplar Os mistérios Do rosário Naquela época Eram três Três Isso Hoje nós temos quatro Mas na época Eram três Pra uma criança De quatro anos Mas por quê? Porque isso Era algo Cotidiano Isso era cultivado Ali na família Isso fazia parte Da sua vida Fazia parte Da família Da nossa Convivência A oração Era muito própria Da nossa casa Graças a Deus E aí a importância De nós como família Testemunharmos E fazermos Com que o cotidiano Dos nossos filhos A oração A santa missa Não só nos domingos Mas no dia Durante a semana Quantas vezes A gente puder ir Ler a bíblia Assistir Ligar lá na televisão E assistir Uma palestra Enfim Isso precisa fazer parte Do cotidiano Dos nossos filhos A gente conversava Até ali atrás Não estávamos já Muito A gente falava sobre isso Lá na minha casa O meu filho Que faz as orações O Davi está com oito anos Vai fazer nove Ele que faz as orações Então a oração A oração do almoço A oração para a escola A mamãe faz A oração do almoço É o Davi que faz A oração do jantar É o Davi que faz A oração da noite Nós fazemos juntos Enfim Isso é Precisa fazer parte Porque aí Na vida do padre Foi assim Aquilo que para ele Era ali do dia a dia Ele já percebeu ali Que Deus tinha um chamado Para ele Não só como sacerdote Mas primeiro Como homem de Deus A gente vai sair Para um rápido intervalo Mas a gente volta Já já Tem muita história Gente Vocês não tem noção Espera aí Estamos de volta Aqui na TV Evangelizar Em casa com Adriana Arides Hoje recebendo O meu querido amigo Padre Rodrigo Natal E eu já quero agradecer Você Você associado Dessa obra Que mês a mês Nos ajuda Dá a mão para nós E juntos Porque juntos Nós evangelizamos mais E juntos Vamos aí Semeando O evangelho Semeando Vida Semeando Esperança No coração De tantas pessoas Que acompanham A TV Evangelizar Eu queria agradecer Você profundamente E agradecer Porque se eu estou aqui Hoje eu posso trazer Posso ter a presença Desse sacerdote Testemunhando Cantando para vocês É porque você Também nos ajuda Muito obrigada De coração Que Deus abençoe E lhe dê em dobro Aquilo que você faz Pela evangelização Viu? Com muito carinho Com muito respeito Padre Rodrigo Natal Então Isso fazia parte Da sua vida Você cresceu Vendo isso Você desde pequeno Já sabendo que queria ser sacerdote E aí como é que foi a adolescência Do Rodrigo Natal Aí guardei Guardei numa caixinha Guardei Reservei Foi normal Foi normal? Foi normal Você foi muito complicado? Não Não fui muito não Mas dei Deu um trabalhinho? Pouco Pouco Olha os passos Os passos do padre Rodrigo Não fui Não fui não Mas tive um distanciamento da igreja Um esfriamento na fé Mas que durou muito pouco Adriano Que bom Por conta Durou muito pouco mesmo Até por conta da evangelização Que era muito forte na nossa região Sim Por conta do Monsenhor Jonas Dos encontros que a Canção Nova realizava Eu E que você ia de bermuda e tudo Então deixa eu te contar A minha família é de Cachoeira Paulista né Eu tenho raízes em Cachoeira Paulista E por conta A primeira vez que eu fui a Canção Nova Eu fui num programa de rádio Eu acho Foi em 87 Ai eu não tinha nascido Você não Só eu Adriana Você ainda não Só o padre Rodrigo E se não me falha a memória Era um programa chamado O nome da programação infantil Ainda até hoje Se não me falha a memória Acho que era Cantinho da Criança Eu acho Cantinho da Criança Subi Né Porque pra quem não conhece Lá Cachoeira Paulista A Canção Nova é lá em cima Lá em cima Subimos Fui eu com meu primo de bicicleta Então foi a minha primeira experiência A segunda experiência Eu tenho o meu avô Enterrado Sepultado No cemitério ali A Canção Nova também A sede da Canção Nova também É próximo ao cemitério Lá da cidade E um dia nós fomos fazer uma visita Ao túmulo E nós olhamos por cima Do muro Tinha muitos carros Eu tô falando da década Do início da década de 90 Não estou falando da estrutura Que existe lá em Cachoeira hoje Sim, sim E aí nós olhamos E tinha uma movimentação Por curiosidade Nós fomos Até aquele lugar Que era Um galpão Coberto de sapé Sapé Que era a capela de sapé Capelão de sapé E aí lá Quando nós entramos Um padre Um senhor Chamado Padre Jonas Tava cantando Eu ando pelas ruas Sem meu coração Tava tendo um encontro E olha que interessante Aquele dia Algo Deus fez ali No meu coração De adolescente De jovenzinho E eu comecei a ter vontade De ir à Cachoeira novamente Mas eu confesso pra você Que eu ia Por conta das amizades Porque aí eu comecei A estabelecer amizades Lá em Cachoeira Com os jovens Lá da cidade E eles também gostavam Da canção nova E a gente começava De princípio Não era pelas coisas De Deus Assim propriamente Mas Deus sabia Onde queria chegar Não é? Então ele me levou Ele me atraiu Te atraiu ali Ele me atraiu Ali pela Aquele senhorzinho Cantando assim Olha João Que tom que tá aí Dó Eu ando pelas ruas Sem meu coração As luzes As luzes dessa noite Não me prendem mais A gente deixa lá no sacrário E cheio no sacrário Após a comunhão E trago no meu peito E trago no meu peito A mais profunda paz Olha o refrão disso Ó meu Jesus Ó meu Jesus Que posso mais buscar Depois de abandonar Meu ser em Tuas mãos A Tua luz Eu quero irradiar De dentro do meu lar Ao lar dos meus irmãos Olha a música que você Meu Deus Olha a música Olha a letra da música Que impactou o padre Ali naquela capela de Sapé Pois foi Vendo toda a sua história hoje Olha que me arrepiou É verdade Meu Deus Ele tem o jeito dele né De atrair a gente E ali Eu comecei a ir aos acampamentos De oração A partir deste dia Ali Deus dando outras motivações Supérfluas Reconheço Mas que também criavam Foi uma Que criavam uma certa movimentação Desejo de estar lá E foram Subia Depois arrumei Você tinha namoradinha lá? Ah umas paqueras Sempre tem né Ah sempre tem Você acha que nesse grupo de amigos Você acha que era só amizade? É tinha umas meninas lá Naquelas fases né Do início das descobertas Enfim Mas aí eu Comecei a levar a minha cadeira de praia Porque não tinha estrutura Não tinha aqueles Não tinha as cadeiras Que tem Levar o seu banquinho A sua cadeira Exatamente E ali comecei A ouvir muita coisa Aí quantos anos você tinha lá? 16 pra 17 Gente aí agora Nós temos a prova disso Calma calma Ainda não Ainda não Então Mas aí Tinha lá uma banda Que falava muito com a juventude Mas não foi em 87 Porque não tinha nascido aí Não não 87 87 foi só o programa de rádio Agora a gente já avançou bastante Nós já estamos Já em 95 Já nos meios de 90 E aí tinha uma banda Que falava muito Ao coração da juventude Daquela época Canções que Foram muito marcantes Na minha conversão Porque hoje até Temos Né? Aí bastante Um grupo de Vários ministérios Mas naquele período Cantando na igreja Só tinha Poucos Pouquíssimos Padre Jonas Padre Zezinho Padre Zezinho E essa banda Era a banda Canção Nova E eu tive a alegria De ser evangelizado Ela diz E pra mim É uma alegria Ao meu coração Adriana Me chamar de amigo Porque Adriana Representa muito Eu já tive oportunidade De dizer isso a ela Ela representa muito Na minha Na minha evangelização Por mais que eu tivesse Tido base Chega uma hora Que a decisão É pessoal Já não cabe Já não cabe mais Aos pais Até porque Os meus pais Nunca me forçaram A nada Não é? Eles só me ensinaram E chega um momento Que é uma resposta Pessoal Só eu tenho que dizer Sou eu Eu quero Eu quero Jesus Faz parte Sim E você Dunga Nelsinho A Tânia Que cantava na época Na banda Canção Nova Eu fico muito feliz Quando eu encontro Com a Tânia O Rubão Hoje a Tânia é casada Sim, casada Com um filho grande Com filhos grandes Que coisa gostosa Vocês me ajudaram muito Porque aquilo que estava guardado E bem guardado Ali naqueles acampamentos Vocês cantando agora Você vai poder mostrar Porque Posso? Pode Porque é verdade Gente Ô diretor Tem como pegar aqui Vocês vão cair duro Gente Deixa eu ver Primeiro Aqui os acampamentos Que ele ia Ver se você consegue pegar ele Aí tem uma pessoa Que está aqui com ele Essa moça Tem uma moça aqui Que está aqui com ele Era uma moça Era um adolescente No caso Não E aí Olha aqui Agora outra Olha o padre O padre de bermuda O padre de bermuda Ele ia para acampamento Ele levava cadeira de praia E como se tivesse Na praia Aí Aqui ó O padre de amarelo E preto Isso E eu aqui Com uma calça vermelha Gente Por que que eu usei Essa calça vermelha? Por que que eu usei Essa calça vermelha? Será que não tinha outra cor Para eu comprar? Mas enfim Pois é Eu era a xuxa do padre Porque foi assim Para as pessoas entenderem Eu sou da geração Da década de 80 E a gente Crescia Nós A gente crescia Na frente da televisão A gente A programação infantil Eu cresci gostando Muito da xuxa E aí lógico Depois que você Cresce Você entra na adolescência Você fica até com um pouquinho De vergonha De ter gostado da xuxa E eu sempre Brinquei Não porque fosse vergonhoso Isso é nada de vergonhoso Era da infância Sim, sim Eu quis ser paquita Eram coisas próprias Da infância Daquela geração Daquela época E mais E aí por vergonha Eu Quando eu encontrei Toda essa movimentação Católica Carismática Que me preencheu Aí a minha A minha ídola Me permita No bom sentido Do termo Aí a xuxa Da igreja católica Virou Adriana Eu Eu falei que hoje Eu ia vir até com Assim Hilary Lariê Para você Olha Adriana Me tirando Mas brincadeiras Apartes Mas representou Bastante sim Mais do que fã A gente brinca Mas não era O tratamento De fãs Nunca foi A gente brinca Para descontrair Para deixar leve Mas Depois a gente Esconder Um pouco Mas Adriana Mas era Eram encontros Muito significativos As canções Foi uma época Muito De muitos frutos Mesmo A nossa região Ali No Vale do Paraíba Sempre foi muito Aquecida Aquecida Na fé Na renovação Você cantava Você cantava Abandono Eu cantava Abandono Eu cantava Aquela Não me julgue Pelo que visto Não me julgue Pelo que visto Você pode se enganar Exatamente E eu cantava E eu cantava Também aquela Assim João Dá um dói Para mim Procurei Muito tempo Senhor E ele Me acolheu Livrou-me De todos Temores Ele É Meu Deus Peguei um salmo Musiquei E fiz Essa é sua mesmo É da Bíblia Não A composição É o salmo Mas foi tão importante Não Então musiquei E aí um dia Cheguei lá Cantando pro Dunga E aí o Dunga Falei Não vamos gravar E tal Gente Maior decepção Da minha vida Porque assim Não por causa Da música Mas Eu me lembro Que eu Na época A gente começou Só tinha rádio Lá na Canção Nova Só rádio A TV era local A TV só pegava Cachoeira Paulista E aí começou A vir gente Do acampamento De fora De longe Aí a pessoa Chegou lá Falei Eu quero conhecer Adriana Que canta Procura Aí Quero conhecer Adriana Que canta Aquela música E aí Quando a mulher Me viu A mulher ficou Tão decepcionada Porque a mulher Achou que eu era Mulherão Que eu era assim Uma negona linda Quando ela olhou Pra mim Magrela Branquela Desse jeito Ela falou assim Gente Eu sei que você Fosse outra pessoa A mulher voltou Tão decepcionada E eu falei Meu Deus Decepcionei a mulher Porque ela achou Porque ela achou Que eu era Mulherão Na época da voz Aí quando me viu Se decepcionou Mas Essa canção Eu fiz lá Naquela época E Realmente Foi um tempo Muito especial E quando eu vejo Você hoje Como sacerdote E o povo Que você arrebanha Porque eu não sei Se vocês lembram Mas nós trouxemos Aqui o Cantares E daquele padre Rodrigo Natal Que a gente falou muito É o próprio aqui Então ele arrebanha Uma multidão Ele 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 tem Semeado no coração Do povo Que Deus tem confiado A ele Uma fé Amém Viva Uma fé Alicerçada Sabe Então assim Eu quando eu vou Na sua paróquia Eu fico Impactada De ver Um povo orante Um povo que Que coloca Metas de oração Esses dias eu falava A gente faz meta Pra tudo Quero comprar carro novo Quero trocar de não sei o que Quero comprar casa Quero Quero Mas não faz meta de oração Né? É verdade A gente precisa cuidar do coração E pra cuidar do coração A gente também precisa Se comprometer Eu vou fazer metas Eu vou acordar quatro horas Eu vou rezar o texto Eu vou rezar o rosário Vou Vou comungar diariamente Enfim Metas de oração Esse homem semeia No coração Do povo Metas de oração Compromisso de oração Então assim Quando eu vejo você assim Você não sabe como é que a Xuxa aqui Fica feliz Eu fico feliz De saber que Eu consegui A gente tem conseguido Abrir o coração Pra Jesus fazer a obra dele E a gente precisa ser fiel até o fim Né? Sim, sim Eu peço muito a nossa fidelidade Porque não é fácil não Não é fácil não Mas que ele me sustente Sim Mas pode ter certeza que lá O que nós colhemos juntos Ajuda até hoje a sustentar Louvado seja Deus Até hoje a dar sustentação Aqui pro meu coração de padre E aí agora canta pra nós Eu vou cantar Porque grandes coisas Ele faz na vida de todos nós Amém, amém É isso Mesmo no secreto Ouvis minha voz Minha oração Alcança o céu Ela é poderosa Ela é eficaz Posso crer assim Pois és fiel Prometeu Se eu orar Do seu trono Sempre me ouvirá Seu poder Agirá Toda vez que um filho Seu clamar Clamo o seu nome Ouvis minha voz Grandes coisas vão acontecer Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus 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 liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus liberta-me Senhor Senhor Jesus Senhor salva-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Amém Senhor faz a sua obra em nós Amém liberta-nos liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus liberta-me liberta-me Senhor Jesus liberta-me Senhor Jesus a sua súplica linda é assim que a gente precisa falar com Deus Deus ama as nossas verdades Deus se inclina a um coração que verdadeiramente declara para Jesus as suas dores seus pecados as suas quedas as suas fraquezas Jesus Jesus se inclina Enquanto o padre ia cantando aqui e eu ia pedindo liberta-me 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 Deus não resiste, Ele não resiste a um pedido como esse, não é verdade? Eu gosto muito de dizer Adriana, eu sou devotíssimo da divina misericórdia, nos meus anos de padre, eu tenho aprendido e ensinado a rezar Jesus, eu confio em vós. E as vezes as pessoas de forma muito equivocada acham que a misericórdia é um estágio de conivência divina, a misericórdia é um estágio de transformação, conforme você se sentiu inspirada a cantar transforma-me, eu me lembrei imediatamente da misericórdia, porque quando Deus, e não é mentira, Deus nos acolhe como nós somos, mas para nos melhorar, não para ficar aplaudindo, passando a mão na nossa cabeça, achando, para ficar ali alimentando as mazelas da gente, Ele nos aceita como somos, para uma vida nova, para um tempo novo, isso é misericórdia, isso é misericórdia, então, aí você cantava transforma-me dizendo, que sincero, é isso mesmo, porque a gente se abre e a misericórdia dEle vem e transforma, misericórdia porque não merecemos, é graça dEle, é graça de Deus, e eu sempre digo que as vezes as nossas verdades não são bonitas, as nossas verdades são terríveis, mas quando eu sinceramente chego até Jesus e falo ali as minhas verdades, é essa misericórdia que me alcança, essa misericórdia que me acolhe, mas para dizer assim, olha, daqui para frente é vida nova, vai e não peques mais, vai e não peques mais, meu Deus, que maravilha, podemos esquecer dessas passagens, exatamente, olha que maravilha, o que uma canção pode conduzir, não é verdade? O que uma canção pode fazer? Muita libertação, verdade, muita verdade de Deus em nós, muitos desapegos, liberta no Senhor Jesus, é isso, é isso, O padre está lá na paróquia de São Sebastião em Taubaté, e uma das coisas que eu mais acho linda, amigo, que você faz, é o capricho que você faz com as coisas de Deus, eu já participei, como é que chama quando a arca? O cerco de Jericó, o cerco de Jericó, onde você entra com a arca, para quem ainda não teve oportunidade, Você me deu uma arquinha, para quem não teve a oportunidade ainda de ver, né, as nossas celebrações, Como é que as pessoas poderiam acompanhar? Pelo meu canal no YouTube, Padre Rodrigo Natal, procura o cerco de Jericó, lá tem as edições anteriores, vamos ter, a gente sempre tem duas edições, né, no ano, janeiro e julho, e é um momento muito lindo, esse é o momento que a Adriana está entrando, que é o momento de entronização da adoração, Jesus vem na arca, a arca da aliança, mas já, né, com a nossa reflexão do Novo Testamento, é a Virgem Maria, é a própria Eucaristia, eu tive sempre muito esse cuidado, né, porque na arca tem lá as gravuras eucarísticas, e dentro da arca, quando nós começamos a fazer o cerco, trazendo a arca, para simbolizar Nossa Senhora, eu disse, nós precisamos deixar muito claro, que esta arca é a arca Eucarística, que desta arca nós tiramos Jesus, aí nós mandamos confeccionar uma teca bem grande, teca é como se fosse um prato fechado, né, mais ou menos dessa largura, desse comprimento, e eu tiro de dentro da arca Jesus, para todo mundo ver, o que torna aquele objeto sagrado, é a presença de Jesus, porque lá no Antigo Testamento, eram as tábuas da lei que estavam ali dentro, hoje é a nova lei, que é o amor, que é Jesus, que é a misericórdia, então quando entra a arca, e a gente tira, é exatamente esse momento. Eu me arrepio só de lembrar, gente, vocês precisam conhecer, entrem no canal no YouTube, Padre Rodrigo Natal, aquilo que eu sempre digo para vocês, se inscrevam nos canais católicos, por favor, a gente precisa estar junto com os nossos missionários católicos, os sacerdotes católicos, na música católica, então você se inscreva lá no canal do Padre Rodrigo Natal, você veja lá, uma das coisas mais lindas que eu vi, justamente traduzindo tudo isso que o Padre falou, e é um momento tão forte, tão profundo, e com tanto capricho, com tanto zelo, com tanta dedicação. Essa arca é trazida pelos jovens da paróquia, não é? Que vem vestidos. É, liturgicamente, é lógico que é uma composição, não vem fantasiado, porque não é um momento teatral, não é um momento celebrativo, porque a partir do momento que nós apresentamos a Eucaristia, aí nós apresentamos aquele que vai rodear as muralhas, é aquele aí que a gente vai com o Santíssimo Sacramento exposto no ostensório, e a gente dá uma volta por dia e no último dia, sete voltas, para a gente proclamar como é o cerco de Jericó, já conhecido por todo o Brasil, mas a gente faz com muito carinho, porque o meu desejo, Adriana de Padre, eu tenho muita arte, Deus me deu a arte. Graças a Deus. Isso, mas eu faço, porque é a minha tentativa de ajudar as pessoas a contemplarem o céu. Eu fico imaginando ruas de ouro, mar de cristal, você entendeu? Que coisa belíssima, onde todos estaremos alvejados, com as vestes brancas ao ponto, de nenhuma alvejante, nenhuma mulher na terra que você é capaz de lavar, porque foi assim que Jesus se transfigurou, essa graça vai alcançar todos nós. Então eu fico imaginando. Então quando a gente monta esse cortejo, não é para um belo no sentido de show, de... De espetáculo. De espetáculo, não é. É uma tentativa da gente mostrar, gente, o céu é mais bonito ainda. Não, e assim, é um momento único. Amém. É quando a gente está lá realmente, é a presença do céu naquele lugar. Porque, como você disse, não é o espetáculo para a gente ficar assistindo, mas é o próprio Jesus que entra. Para ser adorado por nós. Como ele deve ser recebido, não é? Eu fico imaginando quando Jesus voltar. Olha aqui. Quando Jesus voltar, tem que ser um cortejo. Aquele lá da arca vai ser muito simples, até perto do que é. Até perto do que é, mas já é lindo. Aquela multidão de anjos, eu viajo, assim, positivamente, né, falando. Mas é uma inspiração muito linda, porque, realmente, se fosse teatro, a gente ia achar bonito ali, mas é um mergulho mesmo. É um mergulho naquilo que realmente significa a Eucaristia ali para nós. É Jesus presente. É a presença de Jesus, junto da gente. E amado, adorado, como ele deve ser. Nas muralhas, nas dores. Nas nossas muralhas, nas nossas dores, nas nossas enfermidades. Nos nossos choros, né? Porque muitos vão a esses momentos piedosos, devocionais, né? Em busca dessa resposta, desse alívio. Sim. E é Jesus do lado que alivia. Ele alivia. Ele dá força. Ele é o centro de tudo. Ele está ali, né? Eu gosto de dizer, Adriana, isso também. Por mais que a gente continue, volte para casa, seja tudo igual. Nós não voltamos iguais. A gente não volta. Não é? A gente volta fortalecida. É isso? Verdade. Vocês têm que ver. Acompanhe. E todas as edições, porque aí, se você acompanhar, você depois vai ficar sabendo. Se você colocar as notificações, ativar o sininho. Verdade. Você vai ficar sabendo quando tiver. E você pode participar, né? Através do canal também. Não pode, Padre? Pode, lógico. Pode interagir lá. Você, por favor, se inscreva. Gente, a gente está indo para o final do programa, mas eu quero dizer uma coisa. Você está nos canais digitais também. Você está... Essas canções todas que nós estamos cantando. Padre Rodrigo Natal. Padre Rodrigo Natal. Spotify, Diz, Apple Music. Aquele aplicativo que você usa para ouvir música no seu celular, é lá que está o Padre Rodrigo Natal. Padre Rodrigo Natal. Então, você pode falar. Todas as canções estão lá para rezar, para escutar, para ajudar. Para te ajudar. Falamos juntos. Para te ajudar. Para te ajudar a ser melhor. Para você abraçar essa misericórdia e ser transformado pelo amor desse Jesus. E as minhas redes também, sociais. Isso, e o que eu ia te perguntar. Padre Rodrigo Natal. Tudo é Padre, não é simplificado, né? É Padre. Padre mesmo. P-A-D-R-E. Isso. Porque eu não sou simplificado. Padre Rodrigo Natal. É, você não é simplificado. Você é inteiro, né? Tem que ser. Tem que ser. Que Deus nos dê a graça. Então, Padre Rodrigo Natal e Instagram, Facebook, lá os conteúdos, reflexões. Muito conteúdo bom. Bom, bom. Pense no homem bom. Amém. Obrigada. Que Deus, a cada manhã, possa renovar o seu chamado. Amém. Pelo Espírito Santo dEle, que está aí, fecundo no seu coração. Acolho e peço porções redobradas sobre você, sua casa, sua família. Amém. Fabiano, Davi. Amém. Enfim, seus pais. Amém. Que desça as ricas bênçãos da divina misericórdia. Amém. Sobre o seu ministério, vida e família. Amém. Conte comigo, nós estamos juntos. Estamos juntos, até o céu. Ah, junto. Desde sempre para sempre. Desde sempre para sempre. Obrigada a toda a minha equipe. Amém, gente. Obrigada aos meninos, meu diretor, minha produção. Obrigada à banda, vocês foram maravilhosos mais uma vez. Ó, meninos. E o Padre vai terminar cantando para nós, com certeza, e nos conduzindo mais uma vez ao coração de Jesus. Obrigada, meu amigo. Posso dar a bênção? Volte sempre. Por favor. Para você e para todos. Por favor. Olha, pode ter certeza que quando a gente experimenta, a gente se abre para experimentar de Deus, sempre o melhor virá. É o que eu vou cantar agora. Então, quero pedir essa bênção, antecipando que o melhor de Deus seja derramado sobre você. No tempo dele, do jeito dele. É sempre da melhor forma, é do jeito de Deus. Desça sobre todos nós, sobre a Adriana e sobre todos pela TV evangelizar. Dessa bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E o melhor virá para todos nós. Eu creio. Volta, Cendri. Por favor, volta. Deus te abençoe, meu irmão. Desisto de ser feliz Minha luta não terminou No final dá tudo certo, eu sei Se não deu é porque não acabou Vale a pena continuar No caminho que Deus traçou Minha fé vai me levar além Até aqui, até aqui Deus me ajudou O melhor virá Não importa o quanto demorar O melhor virá O que eu preciso do Senhor virá O melhor virá Não importa o quanto demorar Então melhor agir e orar Pois não acabou O melhor virá 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 Obrigado.